Globo Repórter Especial Oferecimento Casas Bahia que tem Stereo System Sharp em 3 pagamentos iguais Panex, a panela que liberou beleza, liberou limpeza, liberou geral Samsung, você ganha por esperar E Linho Vicunha, melhor que os outros e Mútil Globo Repórter Oferecimento Unimed Globo Repórter Oferecimento Caprioli Turismo Que leva você a pousada do Rio Quente Globo Repórter Oferecimento Nacional Visa Quanto mais você usa, menos anuidade você paga Globo Repórter Oferecimento Unibanco 30 horas Entrega talão de cheque em casa Globo Repórter Oferecimento Unibanco Cliente exclusivo Tem conta multiremunerada Globo Repórter Oferecimento Conta de Aposentadoria Bradesco Garante hoje, o dia de amanhã Globo Repórter Especial Oferecimento HSBC O maior banco internacional do Brasil Globo Repórter Oferecimento Visa Electron Funciona como cheque, só que melhor Globo Repórter Oferecimento Açúcar União Escute o seu coração e ajude as crianças do Instituto Ayrton Senna Globo Repórter Oferecimento Samsung Digital Everyone's Invited Globo Repórter Oferecimento Açúcar União Ajudar crianças é o máximo Globo Repórter Oferecimento Prisma Landing Group Compre a sua casa, agora é a sua vez Globo Repórter Oferecimento Bong Só quem olha para o futuro chega aos 100 anos Globo Repórter Oferecimento Casas Bahia A melhor notícia para quem gosta de fazer economia Globo Repórter Oferecimento Caixa Abra sua conta na Caixa Globo Repórter Oferecimento Desodorantes Lívia Proteção 24 horas, agora com novas fórmulas e embalagens Globo Repórter Oferecimento Caixa Crédito para sua empresa Credibilidade para você Globo Repórter Oferecimento Caixa Crédito com as melhores taxas de juros Globo Repórter Oferecimento Caixa Pensou em poupança? Pensou Caixa? Quem poupa tem Globo Repórter Oferecimento Caixa 150 anos na vida de todos os brasileiros Globo Repórter Oferecimento Caixa Torcendo para você conquistar a casa própria Globo Repórter Oferecimento Caixa Deposite na poupança da Caixa você também Globo Repórter Oferecimento Caixa Mais que um patrocinador O maior incentivador do esporte brasileiro Globo Repórter Oferecimento Caixa Crefisa Crédito para negativado Não fazemos consignado Venha para Caixa Globo Repórter Oferecimento Caixa Crefisa Crédito para negativado Não fazemos consignado Venha para Crefisa Globo Repórter Oferecimento Crefisa Crédito para negativado Não fazemos consignado Venha para Crefisa Globo Repórter Oferecimento Crefisa Crefisa Há 50 anos oferecendo crédito para negativado Não fazemos consignado Venha Globo Repórter Oferecimento Crefisa Está negativado e quer dinheiro na hora? Venha para Crefisa Globo Repórter Oferecimento Crefisa Dinheiro rápido na sua mão em até 24 horas Globo Repórter Oferecimento Crefisa Funcionário da empresa privada Aqui você tem dinheiro na hora Vem! Globo Repórter Oferecimento Crefisa Antecipe seu 13º mesmo negativado Dinheiro na hora Contrate já Crefisa Sempre ao seu lado Globo Repórter Oferecimento Safra Pay Sem taxa no crédito à vista Parcelado em máquina grátis Sem aluguel Globo Repórter Oferecimento IP Quem ama IP Ama a natureza Globo Repórter Oferecimento IP Quem ama IP Ama a natureza Amém E Amém